Música Graças a Deus eu tenho um apoio muito grande da torcida, eu quero ressaltar com a ajuda de todos Eu tive uma invencibilidade de 21 jogos aqui dentro do Parque Sabiá, de 17 vitórias e 4 empates Isso é muito importante, para mim é muito importante fazer os pontos em casa Então quer dizer, eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer um time competitivo Confio muito no trabalho que o Guto vem fazendo junto com o Ângelo Que a gente sabe das dificuldades que tiveram nesses dois anos Mas serve também de aprendizado para todos nós Tudo é aprendizado na vida e a gente aprende muito mais às vezes na derrota do que na vitória E eu tenho certeza que esse ano que entra, todo mundo está mais preparado, com muito mais experiência E muito mais envolvido e eu espero, já que eu estive aqui em 2009, não deixei o time cair para o módulo 2 Espero agora colocar o Berlândia onde nunca pode sair, que é o módulo 1, uma série D, C e B de brasileiro E eu tenho certeza, com o trabalho iniciando da forma correta, com tudo programado Nós temos muita chance de almejar o nosso acesso É difícil, é, mas com o trabalho correto, 100% já focado, todo programado Eu acho que o Berlândia tem muita chance É um treinador que tem uma afinidade muito grande com o Berlândia Esporte Clube E ele atendeu mais uma vez o nosso pedido e era merecedor de iniciar um trabalho Isso aqui é as quatro vezes que ele veio dirigir o Berlândia e ele veio para poder apagar incêndio Agora ele vai ter a oportunidade de montar o elenco da maneira dele, da maneira que ele gosta de jogar Então nós estamos muito confiantes que realmente agora é um trabalho que ele já gostaria de fazer há mais tempo Agora vai ter a oportunidade de começar juntamente com a pré-temporada Então nós estamos muito, assim, esperançosos e confiantes no ótimo trabalho